Mais uma aventura cutulesca, sementinha bacana chegando no seu feed. Nas Profundezas do Subterrâneo, é o nome desse jogo, onde um grupo de mineiros descobre uma caverna subterrânea desconhecida enquanto escavam em busca de minerais valiosos. Eles despertam uma antiga raça de criaturas subterrâneas que estavam adormecidas há séculos. Os jogadores são chamados para investigar a mina e descobrir uma forma de impedir que essas criaturas aterrorizem a região. Conforme exploram as profundezas, descobrem a verdade sobre a origem desses seres e o que eles buscam no mundo superior. Então, se você conseguir impedir ou descobrir o que é isso, vem contar para a gente nas nossas redes sociais ou vem para o Discord bater um papo. É só entrar no nosso linktree barrabismo dos dados que você tem todos os links nossos.